Olá meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao canal Atiliano Deus do Professor Atiliano Estamos nas margens da BR-101 Esse sentido aqui é sentido Maceió-Aracaju E esse outro sentido aqui é sentido Aracaju-Maceió-BR-101 Estamos na entrada da cidade espelhano de Japaratuba Olha aí Está aqui, dá para ver tranquilamente A cidade de Japaratuba Fica logo ali Vou tentar dar um zoom aqui Não sei se vai, nós iremos alcançar Mas, olha aí Japaratuba já fica logo aí Fica logo aí É a cidade bonita, viu? A cidade é aqui que você pode seguir Paracaju aqui pela Orla, né? Passando por Pirambu, Barra dos Coqueiros, nessa região aí, tá? Então, aí a Japaratuba E aqui é a entrada É bastante bonita Tem aqui um tote Olha aí, celeiro da cultura sergipana Olha aí, se dá para ver Estamos aqui parados Só para fazer esse vídeo Para possibilitar que você Nosso inscrito no canal Ateliano Deus Possa também desfrutar aí Da nossa viagem Você não vem Mas a gente vem para vocês Então, a gente vem para vocês E bota tudinho Lá no canal Ateliano Deus Vai lá no canal Ateliano Deus Que você vai ver o vídeo completo E a galera gosta, né? Quem não gosta de ver moto, né? Moto é o point da gente, né? Então, tá aí Tchau